Então, vou apresentar os nossos convidados da primeira sessão. Desculpa, Adriano, pode fechar o áudio que eu estou tendo retorno? Eu estou me ouvindo falar e eu não gosto de me ouvir falar. Muito obrigada, porque eu não consigo mesmo. Porque falo muito mal, essa é a razão verdadeira. Então, vou apresentar os convidados do primeiro bate-papo, da primeira conversa. Eu vou começar do Francesco. O Francesco Campana, que é, além de um grande amigo, um grande pesquisador. O Francesco trabalha agora como pesquisador na Universidade de Pádua. Mas ele trabalhou em vários lugares no mundo. A gente está esperando ele no Brasil, né? Ele conseguiu, no 2012, o duplo título de mestrado na Universidade de Pádua. E na Friedrich Schiller Universität de Hiena, com uma tese sobre a poética dos gêneros literários em Söker. No 2016, ele conseguiu o título de doutor pela Universidade de Pádua, com uma tese sobre a filosofia da literatura em Hegel. Parte dos resultados desse trabalho estão publicados no livro sobre o qual vamos conversar hoje. Durante o doutorado, o Francesco andou pelo mundo todo. Ele trabalhou no Forschung Center for Classics e Deutsche Philosophie e no Hegel Archive de Bochum. E também fez um estágio de pesquisa em Nova Iorque, na Columbia University. Depois ele foi também bolsista da DAD, postdoc, depois do doutorado, né? Postdoc no Centro für Literature, um Kultur Forschung em Berlim, no 2019. Antes do... Ah, não, foi antes do 2019, né, Francesco? E no 2019 você foi bolsista no Instituto per gli Studi Filosofici em Napoli. E agora voltou para casa e está em Pádua. Vamos ver quanto ele consegue ficar em Pádua. Ele publicou vários ensaios, artigos em revistas, tanto italianas quanto internacionais. Mas hoje estamos aqui para discutir o livro que Francesco publicou no 2019 pela editora Palgreve. E o título é The End of Literature, Hegel and the Contemporary Novel. E faz tempo que eu quero convidar o Francesco aqui no Brasil e espero que esse convici virtuoso se torni um convici efetivo. No ano que é ver, tá? Para debater o livro do Francesco convidei a Giorgia Cecchinato e o Marco Aurelio Verle. A Giorgia fez o mestrado em Pádua com Franco Chiraguin e a doutorado na Universidade de Munique com Gunter Zöller, com uma tesi que trabalha o problema da estética em Fichte. Ela foi pesquisadora em Munique, em Pádua, foi professora visitante no Paraná. Depois, a partir do Paraná, começa a vida brasileira da Giorgia e, desde 2011, ela é professora de estética no FMG. Trabalha em filosofia clássica alemã, canta, idealismo alemão, filosofia do século XVIII e todas as implicações morais e estéticas dessas reflexões. Ela é autora da monografia Das Problemen einer Esthetik bei Fichte, que é publicada pela editora, não lembro mais, de Ergon Verlag, de Wurzburg. Ergon Verlag, obrigada, Giorgia, desculpa. No 2019, tem vários ensaios, aqui eu publicados, tanto em revistas nacionais e internacionais, quero ad mencionar só alguns, Sublime pintura no primeiro esboço de sistema de Fichte em comparação com Kant do 2018, Ironia dos Gêneros e Lucidia de Friedrich Schlegel 2017, Il labirinto e l'artista, La Sfinge e la Statua, Nelle lezioni di estetica de Hegel 2017, Ugly and Interested Art, Modernity, Freedom and Democratization of Taste in Schlegel 2017. E agora vou apresentar o Marco Aurelio Verle, como todo mundo sabe, Marco Aurelio, professor aqui na Universidade de São Paulo. O caminho de pesquisa do Marco Aurelio também se constrói dentro do horizonte da filosofia classica alemã, mas chega até Heidegger. No mestrado, ele trabalha a noção de poesia em Holder, segundo Heidegger, no doutorado, ele se foca na estética hegeliana, com uma tese sobre a forma da representação poética, filosofia e poesia em Hegel, e em 2019 ele conseguiu a livre docência em filosofia pela Universidade de São Paulo, com uma tese sobre a estética de Hegel. Tem várias publicações, é difícil escolher as publicações de Marco Aurelio, porque realmente tem muitas coisas interessantes. Aqui vou mencionar só alguns livros. A Aparência Sensível da Ideia 2013, A Questão do Fim da Arte em Hegel 2011, A Poética na Estética de Hegel 2005, Poesia e Pensamento em Holderlin e Heidegger 2005. Além disso, não contente de todas essas publicações, Marco Aurelio também é um grande tradutor, ele traduziu para o português as obras de Hegel, Goethe, Heidegger, Schlegel, Herder. Então, é difícil resumir caminhos de pesquisa tão articulados e complexos, espero ter conseguido fazer isso de uma forma que possa homenagear os nossos convidados. e agora quero deixar a palavra ao Francesco para uma pequena, uma breve, na verdade, apresentação. Francesco vai falar quase só em italiano, mas eu vou projetar a tradução em português da apresentação dele. Então, passo a palavra para o Francesco e já vou compartilhar a tradução em italiano da fala que ele vai fazer. Obrigada, gente, por estar aqui nessa conversa. Obrigado, graças. Olá a todos. Infelizmente, a minha fala será em italiano. Embora eu esteja estudando um pouco o português, lendo e entendendo pelo menos em parte o idioma falado, ainda não consigo falar com a confiança necessária para fazer uma apresentação em português. Peço desculpa por isso e agradeço por me dar oportunidades de falar em italiano. Mas agora a tradução de minha fala feita por Michela Bordignon e Paulo Salveci que agradeço muito. Switch. Ah, vamos lá. A quem está organizado este evento, ao professor Luiz Fernando Barrer e ao professor Adriano Bueno Curlé. E um agradeço especial, obviamente, vai à professoressa e amiga Michela Bordignon que ha svolto, anche in esta ocasión, um papel muito prezioso de ponte tra dois mundos. Dicemos assim. Um agradeço especial aos dois amigos, aos dois personagens, que são state tão gentili da acertar de discutir o livro. A professoressa Giorgia Cecchinato e o professor Marco Aurelio Verle, que são os expertos profondíssimos que conhecete bem e que Michela já apresentou. São amici e que são assolutamente curiosos de ascoltar. E um agradeço a quem se é voluto connertar. Eu sou muito feliz, digo, de este escambio, que é o ennesimo, dicemos assim, episodio de tanti que vedam o encontro filosofico a Sfondegheliano entre Brasile e Itália. E se posso, nello specifico, Itália, grupo de ricerca sulla filosofia classica tedesca de Padova, coordinado da Luca Elettrati, episodi que riguardano ovviamente Michela e Giorgia, que são figure, como eu dissevo, que han construído in questi anos e continuam a construire de ver e propri ponti culturales, mas também Marco Aurelio, que é estado visitando, que é estado recentemente, scusate, relatore de Padova Egel Lectures e o professor Eduardo Baioni, que é estado visiting professor qualche ano fa a Padova e de cui ancora oggi a Padova tutti conserviamo un ricordo davvero speciale. Scusate la lunghezza di questo cappello introduttivo e dei ringraziamenti, ma volevo che fosse evidente la mia gioia nel poter prendere parte a un evento di questo tipo. Il libro. Allora, ho pensato di preparare una specie di introduzione al libro, dire di cosa parla, quali sono i temi e le idee principali e quali sono le motivazioni di fondo che lo attraversano per poi ascoltare Giorgia e Marco Aurelio. Il libro, come diceva Michela, é la rielaborazione di alcuni articoli e di una parte consistente della mia tesi di dottorato che ho scritto sotto la supervisione di Luca Eletterati appunto presso l'Università di Padova con dei soggiorni come ricordava Michela in Germania e negli Stati Uniti e che ho discusso nel 2016. Il libro prende le mosse dalla discussione della posizione di Arthur Danto e nello specifico dalla sua ripresa della tesi hegeliana sulla fine dell'arte. Per Danto la storia dell'arte dopo aver attraversato diverse fasi e gli chiama narrazioni arriva con l'arte del ventesimo secolo specie nella seconda parte del ventesimo secolo a un punto di crismo a una soglia dopo la quale nulla sembra essere come prima a una cesura traumatica netta e irreversibile si tratta appunto di quella che con linguaggio hegeliano Danto identifica con fine dell'arte. Una delle caratteristiche più rilevanti di questo passaggio di questa fine dell'arte di questa interpretazione della fine dell'arte è quello che vede il concetto di arte così come era stato concepito perdere i connotati sensibili ed emotivi che sembravano essergli propri e spostarsi sempre più verso una dimensione di pensiero dette in altri termini in termini bruschi e sintetici una delle caratteristiche principali della fine dell'arte dantiana è il fatto che l'arte abbandoni sempre di più il regno del sensibile e diventi una forma di riflessione una domanda insomma il fatto che l'arte diventi sempre più filosofia banalmente si tratta di quel passaggio per il quale di fronte a un quadro per esempio del rinascimento diciamo wow che bello abbiamo c'è una reazione emotiva e sensibile mentre se andiamo a una mostra di arte contemporanea molto spesso ci domandiamo ma che cos'è cioè ci interroghiamo sull'opera sul suo contenuto sulla sua natura e sulla possibilità addirittura di ritenere che essa appartenga al mondo stesso dell'arte la riflessione proposta da danto si applica in primo luogo alle opere d'arte figurative ciò che gli chiama art and painting personalmente penso che la sua proposta sia particolarmente valida come strumento ermeneutico per ciò che riguarda i rivolgimenti che questo tipo di arte ha attraversato nel ventesimo secolo tuttavia danto non si accontenta del fatto che questa interpretazione del fatto che questa interpretazione e la cesura tra un prima e un dopo interessino il settore delle arti figurative ma intende la fine dell'arte come evento che riguarda l'arte transgenerically transgenericamente cioè che valga negli stessi termini per tutti i generi del campo artistico se però la sua soluzione sembra funzionare per le arti figurative ma anche probabilmente per la musica per la danza per l'architettura e così via la letteratura sembra fare delle resistenze la letteratura sembra cioè porsi come una sorta di controesempio nel senso che da una parte si possono trovare esempi di arte letteraria contemporanea di tipo autoriflessivo cerebrale che vogliono andare e vanno fuori da una supposta rotondità classica del genere artistico a cui appartengono e che vogliono porsi come qualcosa di assolutamente nuovo che scardina i canoni usuali e lo fa in modo da risultare qualcosa di strano e inaspettato d'altra parte però c'è ancora oggi un tipo di letteratura che non ha nessuna intenzione di fare tutto ciò che rimane all'interno dei suoi canoni e che non ha nessuna volontà di porsi come qualcosa di strano inaspettato radicalmente nuovo e che nonostante ciò viene percepita allo stesso modo rispetto alla precedente come la precedente come un qualcosa di genuinamente contemporaneo in questo senso per ciò che riguarda la letteratura contemporanea per quanto ci siano dei fenomeni che sembrano andare nella direzione di una fine dell'arte in senso dantiano cerebrale autoriflessivo strano diverso nuovo rottura non sembra esserci quella cesura netta e irreversibile che invece troviamo nella storia delle arti figurative proprio perché ci sono questi controesempi in modo consistente da queste considerazioni prende le mosse il libro e l'idea di fondo è che si possa descrivere la situazione particolare eccezionale della letteratura ritornando in qualche modo a Hegel riattivando cioè alcune idee di fondo dal suo pensiero e articolando ulteriormente se vogliamo la posizione dantiana rispetto alla fine dell'arte nei termini di una fine della letteratura questo significa in primo luogo identificare una differenza tra la letteratura e le altre arti cosa che ho cercato di fare nel capitolo secondo dopo aver posto il problema appena sintetizzato nel capitolo primo a questo livello ho provato a discutere la peculiarità dell'opera d'arte letteraria sottolineando la necessità di discutere la dimensione ontologica utilizzando principalmente una strumentazione derivante dalla tradizione cosiddetta analitica e assieme quella della sua evoluzione storica e qui ho fatto riferimento alla tradizione della Begriffsgeschichte riprendendo inciò un approccio metodologico che ho trovato che ho tratto dal lavoro di Lydia Goer quindi nel terzo capitolo ho provato a ricostruire una genealogia possibile della fine della letteratura descrivendola da una parte come una tradizione costitutiva della nostra modernità e dall'altra come una tradizione tanto interna al più generale discorso al più generale gerucht per dirla con Eva Goilen sulla fine dell'arte quanto autonoma e indipendente da quest'ultima inoltre ho provato a porre l'attenzione a un'altra sottotradizione che è quella della fine o della morte addirittura del romanzo identificando in questo genere in parte con Hegel e in gran parte oltre il dettato hegeliano il genere letterario più affine alla nostra contemporaneità e al ragionamento su di essa nel capitolo quarto quello probabilmente più hegeliano di tutti ho provato a discutere e interpretare il ruolo della poesie nella filosofia hegeliana dell'arte e a cercare degli elementi significativi per un'interpretazione della fine della letteratura la poesie in Hegel si pone infatti in una posizione centrale che è una posizione di esempio di modello per tutte le altre arti e nel contempo una posizione assolutamente eccezionale eccedente altra per descrivere questa condizione nel libro uso l'espressione dell'eccezione che costituisce la regola essa è da una parte l'arte più universale l'arte che interpreta al meglio il concetto di arte l'arte diciamo così più arte di tutte nel senso che riesce a concentrare in sé tutti i caratteri che le altre arti possiedono in modo unilaterale nel contempo dall'altra parte però essa è qualcosa che rischia di non essere più arte qualcosa che rischia di essere al di là dell'arte oltre l'arte e qualcosa che rischia di non essere oltre l'arte a causa della sua posizione sistematica al confine con le altre forme dello spirito assoluto e del comune a causa del comune medium del linguaggio che condivide con religione e filosofia in questa situazione dice Hegel la poesia si trova tra la prosa del quotidiano cioè la lingua di tutti i giorni e la prosa scientifica quella rappresentata soprattutto dalla filosofia ho quindi assunto questo schema con agli estremi la prosa del quotidiano e la prosa del pensiero come possibile articolazione della tesi sulla fine della letteratura dove la prosa del quotidiano ripercorrerebbe un'interpretazione per così dire epocale della tesi sulla fine dell'arte dove l'arte è per noi qualcosa di passato il Ferragang e Neitz e dove la prosa del pensiero invece ricalcherebbe l'andamento sistematico dello spirito assoluto in arte religione e filosofia in una direzione quella dell'arte che diventa filosofia che riprende la proposta dantiana nel capitolo nell'ultimo capitolo il quinto ho provato ad applicare questa sorta di modello ermeneutico alla letteratura contemporanea individuando il suo genere più rappresentativo nel romanzo ho perciò identificato la prosa del pensiero nelle più recenti varianti della letteratura cosiddetta postmoderna il mega novel o il romanzo massimalista e quindi in autori come Thomas Pynchon Don DeLillo David Foster Wallace ho invece individuato nella prosa del mondo del quotidiano la tradizione del cosiddetto non fiction novel e oltre ai rappresentanti ai suoi rappresentanti più classici New Journalism Capotti eccetera eccetera ho preso in esame autori contemporanei come Svetlana Alexievich Emanuele Carrea o Roberto Saviano quello che mi interessa e che mi interessava non era tanto creare delle non era proprio creare delle categorizzazioni e tantomeno individuare dei generi letterari non mi interessava cioè costruire dei recinti che mi consentissero di assegnare gli autori al proprio raggruppamento alla propria squadra ho inteso invece la prosa del pensiero e la prosa del quotidiano come due poli che mi consentissero di descrivere delle tendenze di fondo all'interno di un campo di tensioni in cui tra un polo e l'altro ci sono infinite variazioni e contaminazioni tra le due possibilità per questo motivo ho concluso il capitolo discutendo i romanzi di Zadie Smith e Jonathan Franzen come esempio di una narrazione a metà strada diciamo così tra una prosa della quotidianità e una prosa cerebrale che vuole uscire da ciò che ci si aspetta l'applicazione al romanzo contemporaneo è stata una scelta consapevole e inevitabile soprattutto per ragioni di spazio sia per quanto riguarda il genere del romanzo sia per quanto riguarda l'aspetto temporale della contemporaneità l'ipotesi di fondo che è in parte sviluppata e che in parte è tutta da sviluppare è che la letteratura probabilmente nel suo insieme e probabilmente già da sempre resista e abbia resistito alla sua fine a causa o per merito della peculiarità della sua peculiarità e della peculiarità del suo medium non sensibile ma comunque artistico nella resistenza della letteratura alla sua fine la letteratura rimane se stessa riformulandosi in continuazione ma non producendo delle fratture nette o irreversibili dopo la fine della letteratura c'è solo la letteratura che persiste sempre e rinnovata in generale con questo libro volevo provare ad affrontare il fenomeno letterario cercando di rispettarne la complessità e per quanto lo consentissero i miei limitati ovviamente mezzi cercando di affrontarlo da più punti di vista e con più strumenti per questo ho provato a mettere assieme diversi ambiti di studio che mi è capitato di frequentare negli anni dagli studi degli anni all'estetica analitica dalla tradizione della storia concettuale applicata alla filosofia dell'arte alla teoria della letteratura fino alla critica letteraria e ovviamente alle opere letterarie vere e poche che non devono mai correre il rischio di venire sostituite da ragionamento teorico che possiamo fare su di loro ambiti di studio che forse possono sembrare diversi fra loro a uno sguardo esterno ma in cui io trovo una coerenza che vorrei descrivere come necessaria infine volevo provare a partecipare diciamo così a un dibattito scientifico con una proposta che potesse essere condivisa o meno ma che cercasse di affrontare un problema proprio all'oggetto di studio in gioco attraverso un linguaggio che fosse comprensibile anche a chi non è proprio dentro a quel dibattito dal momento che alla fine siamo tutte lettrici e tutti lettori non so se mi sia riuscito e non vedo l'ora di sentire i commenti le obiezioni le critiche di Giorgia e Marco Aurelio e di chi vorrà partecipare al dibattito grazie Obrigada Francesco grazie Francesco per la sua presentazione e ora passo a palavra a Giorgia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bom dia a tutti ma una volta aos colegas os alunos che stanno assistendo agradeço anche a Michele grazie ad grazie a tutti ok nighttime grande grazie a tutti ridiche su ampe il soldato bene un libro che è un grande ecco vicino adesso siamo ad proprietary invito writing amo dicerti de falar, de uma linguagem palatável, um inglês palatável, mesmo para quem não fala inglês correntemente, mas a leitura pode ser enfrentada para quem tem um inglês médio, isso também é importante, principalmente para alunos, para quem eventualmente se assusta na frente de um livro em língua estrangeira. Então, The End of Literature, Hegel and Contemporary Novel, é realmente um livro rico, tanto de sugestões para reflexões, quanto rico de informações, em relação principalmente à questão do fim da arte. Então, é um livro do que eu gostei muito, para começar com as coisas do que eu gostei mais. Eu preparei, para facilitar a exposição, um pequeno texto, e vou simplesmente ler e, eventualmente, acrescentar alguma coisa à minha fala. Então, vou proceder com a leitura. O autor, Francisco Campana, analisa a vexata questão do fim da arte, em particular, em relação à literatura, especialmente à novela. Essa última mostra-se particularmente recacitrante a ser incluída na tese do fim da arte, assim como Arthur Danto a expõe em seus escritos. A tese do fim da arte implica, por um lado, uma progressiva conceptualização e, por outro lado, uma desestetização da arte, ou seja, uma perda de relevância dos seus traços perceptíveis, ao ponto de não ser mais possível distinguir, a partir de elementos materiais, um objeto de arte de um ser análogo do mundo comum. Essa tese da desestetização da arte, ou conceptualização da arte, me parece, é tomada por Francisco apenas nas suas consequências, ou seja, a indissernibilidade entre um objeto de arte e um objeto pertencente ao mundo comum, ao ponto que, em alguns momentos, essa tese da indissernibilidade, que é consequência da desestetização, se confunde com outro ponto muito importante da análise do Francisco e também das análises de Hegel e, em parte, de Danto, que é a prosaicização da arte, o pertencimento sempre mais gradual da arte ao mundo da prosa. Então, essa é a minha primeira observação que, eventualmente, queria discutir com o Francesco. O Orwell foi, ao Verde Danto, quem colocou, na década de 60 do século passado, por meio da própria obra, a emblemática Brillo Box e, em seguida, obviamente, várias outras, a questão dos indisserníveis na arte, marcando com isso uma mudança epocal, um ponto de não retorno na história da arte. A arte plástica nunca mais foi a mesma e, na medida em que andou perdendo a pregnância estética, andou adquirindo caráter crítico e autoreflexivo, caráter filosófico, a gente poderia falar. Esses dois elementos que Kant coloca como específicos da arte contemporânea já foram apontados, obviamente, com algumas diferenças, por Hegel na própria filosofia da arte. O trabalho do Francesco representa um exauriente e, ao mesmo tempo, sintético, e isso trata-se de uma grande qualidade, a síntese, síntese que não evita a completude. Então, é realmente uma grande virtude desse texto. Então, esse texto é um excursos que considera tanto a história da reflexão sobre a questão do fim da arte, colocando, entre os momentos fundamentais, a querelle des anciennes e desmodernes e a sua repercussão no século XVIII e XIX, quanto expõe as reflexões mais atuais acerca do tema, bem além de Hegel, como ele mesmo falou. Bom que a gente usou a mesma expressão. Então, é realmente um texto muito rico. O objetivo desse interessante caminho argumentativo é o de evidenciar as dificuldades em compreender a literatura na tese do fim da arte, pelo menos na de matriz dantiana. A tese principal do texto, que acabamos de ouvir, recusa a transgenericidade do fim da arte e argumenta a favor de uma resistência da literatura ao próprio fim. Sedanto abre a discussão do Francesco, e Hegel é o protagonista, no sentido em que a sua filosofia da arte serve tanto para delinear o problema quanto para indicar uma solução, há uma outra personagem que, de qualquer maneira, aparece em vários momentos-chave do livro. Trata-se de Don Quixote. O meu propósito é de colocar mais algumas questões, mais uma, na verdade, muito importante para Francesco, seguindo os rastros das aparições de Don Quixote no livro dele. Então, o nosso Hidalgo aparece como passeando de uma questão à outra no livro inteiro do Francesco, e aparece pela primeira vez logo no começo, onde vão ser expostos os problemas fundamentais da teoria do fim da arte de Danto e os limites da sua aplicabilidade à literatura ou da sua transgenericidade, como a gente falou. Não trata-se, porém, nesse caso, do Don Quixote protagonista da novela de Cervantes, mas do Don Quixote de Pierre Menard, autor fruto da fantasia de Borges. No escrito de ficção de Borges, a personagem Menard reproduz, palavra por palavra, a novela de Cervantes. Porém, a novela fica totalmente diferente, aliás, quase mais interessante da original. A ficção de Borges, que pode ser considerada como um experimento mental, representa, por alguns lados, o análogo literário da Abrilobox. Assim como a Abrilobox tem uma cópia, a caixa de esponja metálica, tem o seu análogo no supermercado, aliás, não, a caixa do supermercado tem o seu análogo no museu, por outro lado, o livro de Cervantes tem o seu análogo, o seu indissermível, como obra de outro autor, outro romance. Então, deixando de lado, obviamente, outros problemas que nascem em relação a esse conto do Borges, principalmente ligado à questão da autoria, Danto evidencia o problema ontológico, ou seja, essa questão de dois objetos iguais, mas diferentes, e de maneira menos significativa, como justamente Francesco fala, o problema da conexão com a história, ou seja, os dois objetos seriam diferentes porque escritos com intenções diferentes, em épocas diferentes, Então, são dois romances diferentes. Não acho que o fato de Menard ser, por sua vez, uma personagem de ficção coloque uma grande diferença, na verdade, na consideração do problema. Pelo contrário, Francesco considera esse exemplo talvez muito abstrato e acha mais relevante uma consideração direta, acharia mais relevante, no caso do tema que propriamente interessa ao livro dele, uma consideração mais direta das reflexões do Borges, autor que escreve sobre a literatura, autor que já faz esse trabalho filosófico na literatura e acerca da literatura e sobre a literatura. Há, porém, outros exemplos que são fornecidos por Danto na sua obra fundamental A Transfiguração dos Lugares Comuns, que é a obra que põe as bases para a elaboração explícita sucessiva da questão do fim da arte e, supostamente, da literatura. Um exemplo que Francesco considera como mais contundente é a obra de Truman Capote, em A Sangue Frio. Aqui, o autor conta a história de um massacre usando exclusivamente documentos de natureza não literária, artigos de jornal e relatórios policiais. A questão dos indisserníveis é posta entre a novela, por um lado, e os documentos que compõem a novela, por outro lado. Trata-se de dois artefatos, um artístico e outro não. É verdade que Danto mantém uma ambiguidade continuamente acerca da natureza do objeto indissernível a respeito da obra de arte. Esse objeto, que não é obra de arte, mas que parece, em tudo, igual à obra de arte, pode ser tanto um objeto de ficção dentro de uma ficção, como no caso do Quixote e do Menard, mas pode ser também sem um artefato, um objeto, um objeto comum, no sentido de corriqueiro, um objeto pertencente à vida do dia a dia, ao everyday life, como se expressa, Francesco. Algos que encontramos no mundo real, onde não está especificado de que realidade se trata. O fato que, por exemplo, exista um nível ontológico de segunda ordem, no exemplo do Capote, assim como Francesco Sublinha, ou seja, temos uma obra de arte literária, temos uns documentos não artísticos, como o artigo de jornal, que pertencem ao nosso dia a dia e que relatam fatos, e temos fatos reais, como o ulterior camada ontológica, a vida real, ou o real, a realidade. Isso não é uma questão relevante para o problema dos indiscerníveis, para mim não é, não acho que seja. O que é em questão é a perda de relevância de dados perceptivos em prol do questionamento autorreflexivo. Sem dúvida, o fato de poder encontrar a nossa obra de arte, ou algo dela indiscernível, nas esteiras do supermercado, ou no jornal, ou nos documentos, no posto de polícia, põe em jogo um certo caráter prosaico da obra contemporânea, a qual, sem dúvida, justamente, esse fato é funcional, respeito à sensação de estranhamento. E, por pós, seria esse estranhamento que provoca a reflexão acerca da essência da obra. Então, são coisas interligadas. Me parece, porém, que Francesco, não sem respaldo textual em tanto, deixe de lado a questão da percepção, que, de fato, é muito menos relevante na obra de arte literária, e põe a tônica no caráter real, no sentido de, me parece, comum da real life, da vida real. Isso, obviamente, é importante para a colocação do problema do fim da arte como processo de prosaicização gradual. Não se trata, propriamente, de uma popularização, mas, eu acho que fica pouco explicado e perigosamente ambíguo o que deve ser entendido por everyday life, que, às vezes, é usado no mesmo sentido de real life ou de reality. Ou seja, se, por um lado, essa possibilidade de encontrar obra de arte em qualquer lugar é importante, é considerado como importante para argumentar esse processo de prosaicização da arte, por outro lado, sublinhar essa diferença entre uma obra de arte e um real object, um objeto que se encontra na vida real ou na realidade, coloca uma perigosa distinção entre arte e realidade. Então, o problema ontológico, eu acho que, portanto, é colocado num outro plano e, de todo modo, a meu ver, tem que ser evitada essa ambigüidade. De todo modo, apesar dessa questão que é, aliás, relativamente pouco relevante, o argumento do Francesco está claro. Mesmo admitindo a possibilidade de um fim na literatura, tanto no sentido da prosaicização, que seria uma consequência da indissernibilidade, tanto no sentido, quanto no sentido da filosofização, ou seja, de um aprofundamento do nível reflexivo da obra de arte, considerando esses dois elementos, não é possível identificar na literatura nada que represente um ponto de não retorno, uma ruptura definitiva e irreversível, análoga ao que se passou com o advento do ready-made no mundo das artes plásticas. Então, esse está claro, o argumento está claro, o Francesco acabou de falar. Então, além desses problemas de realidade e de arte, isso fica claro. O segundo Dom Quixote que encontramos no livro do Francesco é o Quixote do que Hegel fala, o Quixote de Cervantes, tratado por Hegel nos cursos de estética. Segundo Hegel, o Dom Quixote marca o começo do romance moderno. Ele, o protagonista, é o cavaleiro que não se reconhece mais no mundo do fim da cavalheria. No Quixote emerge pela primeira vez a contradição que pertence como ato, que é próprio da literatura, desculpe, no Quixote emerge pela primeira vez a contradição que pertence como ato de nascimento à arte do romance, a luta entre a poesia do coração e a prosa do mundo, nas palavras de Hegel. Ao mesmo tempo, o romance se apresenta como uma reflexão sobre os ideais e o estilo do romance cavalheresco que está morrendo. Então, temos esse elemento de reflexão também apontado já por Hegel. o romance nasce quando o mundo acaba e o outro nasce. Porém, a modernidade, esse mundo novo que está nascendo, não possui mais o caráter unitário do mundo grego nem o caráter unitário do mundo da cristianidade medieval. O romance que nasce no fim do mundo não permite a reconstrução da épica. O herói do mundo das cisões modernas só pode querer fazer algo comum, como um Willemmeister, encontra uma profissão, casa, etc. Esse é o grande épica do Bildungsroman, afinal das contas. É significativo o fato que Hegel não oferece muito espaço às novelas na própria tratação da literatura. Limita-se a indicar apenas algumas novelas e expressa-se de maneira negativa a respeito da vanguarda literária da sua época. Pensamos, por exemplo, na Lucinda de Schlager, mas também as afinidades eleitivas de Goethe são objeto de censura. Foram os românticos, os pré-românticos principalmente, que viram no romance, tanto o Bildungsroman quanto a poesia universal e progressiva, uma tendência fundamental da modernidade, a expressão mais apropriada do ser humano fragmento que nunca encontrará sua colocação numa totalidade. A novela nascida no fim de um mundo parece não conseguir mais a união do sujeito e da substância, tarefa suprema da filosofia, como sabemos. Então, a fragmentação e a ausência de mundo, a não ser o que é produzido pela ficção, representam, ao final das contas, a essência da novela. Sem dúvida, Hegel oferece alguns instrumentos importantes para entender a novela, é isso que Francesco usa no próprio livro. Mas será que o pouco espaço que ele dedica a esse gênero literário não depende justamente dessa consciência? A consciência do que o romance aponta para a impossibilidade dessa volta à totalidade. A luta entre a prosa do mundo e o coração poético é o que oferece uma extraordinária liberdade e uma infinita força de regeneração para o romance. Justamente assim como falaram os românticos. Então, a minha hipótese é que o pouco espaço dedicado para Hegel seja justamente por isso que o sistema não consegue lidar com a grande variedade, a grande possibilidade aberta pelo romance moderno que estavam nascendo justamente, estavam se constituindo justamente naquela época. Passo, então, e vou concluir ao terceiro Quixote do livro que está no livro do Francesco. Analisando as teorias do fim da novela, Francesco chega mais uma vez a considerar Dom Quixote, ou melhor, o sentido que o Quixote de Cervantes adquire na teoria do romance de Milan Kundera. O romance de Cervantes é indicado como fundador do mundo moderno, herdeiro de tudo que a ciência e a filosofia não são mais capazes de expressar. Eu cito um trecho bonito que eu já citei várias vezes, mas acho que vale a pena, vale a pena ler de novo, vale a pena citar aqui nesse contexto. Escreve Kundera, quando Deus deixava lentamente o lugar de onde tinha dirigido o universo e sua ordem de valores, separando o bem do mal e dado um sentido a cada coisa, Dom Quixote saiu de casa e não teve mais condições de reconhecer o mundo. Esse, na ausência do juiz supremo, surgiu subitamente numa temível ambiguidade. A única verdade divina se decompôs em centenas de verdades relativas que os homens dividiram entre si. Assim, o mundo dos tempos modernos nasceu e, com ele, o romance, sua imagem e modelo. Fim da citação. para Kundera, também, o mundo moderno e o romance nascem juntos, assim como para Hegel. O primeiro, o sentido é ambíguo, o mundo, o sentido é ambíguo. O segundo, o romance, se apresenta como imagem dessa ambiguidade, que interpreta e descobre cada vez, cito, diferentes parcelas de existência. Isso é, o romance tem que afrontar, ao invés do que uma só verdade absoluta, um monte de verdades relativas que se contradizem, verdades incorporadas, segundo Kundera, em egos imaginários chamados personagens. E tem que possuir, portanto, como única certeza a sabedoria da incerteza. O romance, então, nasce no fim do mundo e no nascimento de um outro mundo. E ele mesmo é parte fundamental tanto dessa morte quanto desse nascimento. À luz desses três passos dados aqui, os três quixotes, que representam, assim, na minha colocação, a dificuldade de introduzir a literatura e principalmente o romance na ruptura irreversível e definitiva provocada pelo fim da arte, a individuação do nascimento do romance como algo inédito e próprio da modernidade e o reconhecimento do romance como algo que acompanhou e contribuiu a formar em várias formas quatro séculos de história europeia e que é ameaçado de morte, sempre segundo Kundera, pela ausência de complexidade do mundo contemporâneo. Então, considerando esses três passos, a dificuldade de encaixar a literatura no fim da arte e a ligação do romance com a modernidade como algo totalmente inédito, como surgimento de um novo mundo e morte de outro mundo, eu vou escolher, e vou sugerir uma leitura que se afasta um pouco da proposta por Francesco. Eu queria conversar com ele sobre isso. A escolha hermenéutica explicitamente declarada por Francesco foi a de conferir à novela um papel-chave para compreender a relação entre a literatura como um todo e o seu fim. Porém, enquanto é muito mais simples entender o fim de todos os outros gêneros literários, pensamos, por exemplo, na tragédia, na poesia, que, assim, como a literatura do século XVIII nos fala, antigamente era elemento fundamental da vida, nos mitos, nos cantos, etc., etc., então, esse tema foi já trabalhado e quase universalmente aceito a partir do final do século XVIII, pensamos em Schiller, na poesia ingênua e sentimental, então, enquanto a morte dos outros, a morte, o fim, dos outros gêneros de literatura não representam problema, a especificidade da novela não se encaixa nesse percurso, essa que não é pacífica, então, por isso, eu acho que a novela não pode representar uma chave de leitura para todos os outros, os gêneros literários, e isso porque a novela nasceu da morte e, em parte, contribuiu para essa morte, mas também contribuiu para o nascimento de uma nova época e foi ela que provocou, foi a novela, foi o nascimento do romance que provocou uma ruptura irreversível e, por isso, a minha proposta consiste em considerar que a novela é para a literatura ou que o Brillo Box foi para as artes plásticas, ou seja, provocou, o nascimento do romance moderno provocou uma ruptura irreversível na continuidade da história da literatura e, a partir dela, começa, assim como nas artes plásticas com a Brillo Box, uma abertura infinita e, em parte, indefinida de possibilidades, ou seja, tudo pode ser romance, assim como tudo pode ser pode ser arte. Então, essa é a minha proposta. Então, o romance marca o nascimento de uma nova era de pluralidade e abertura. Ele não se deixa reduzir a nenhuma outra forma anterior de literatura e inaugura um mundo diferente e aponta para os paradoxos terminais do nosso mundo moderno. Obrigada. Muito obrigada, Georgia. Agora, passo a palavra para o professor Marco Aurelio Verle para as suas considerações, questões, ideias sobre o livro do Francisco e a partir do livro do Francisco. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, especialmente da Miquela, mas também da comissão organizadora desse terceiro colóquio de filosofia clássica alemã da Universidade Federal do ABC e da Universidade Federal do Mato Grosso. O Adriano Curli, também agradeço a ele pelo convite e é uma satisfação estar aqui com os colegas, né, Georgia, os demais que estão aqui presentes, Eduardo, Ricardo e assim por diante e especialmente é uma satisfação poder discutir aqui o livro do Francisco, enfim, um belo esforço teórico. O Francisco que eu já conheço há alguns anos, nos conhecemos na Alemanha, vem acompanhando o trabalho dele, né, enfim, meus parabéns. Bem, então, eu tenho um texto escrito que eu mandei inclusive para a Miquela, não sei se ela chegou a traduzir para o Francisco, mas também mandei para o Francisco em português, só que eu estou agora numa situação um pouco delicada porque o próprio Francesco, a meu ver, já na sua apresentação comentou algumas questões que eu levantei, né, e a Georgia agora também já colocou uma série de questões, né, aí eu até preferiria falar livremente, mas eu acho que eu vou ler de qualquer maneira o meu texto correndo o risco de repetir algumas coisas que surgiram aqui. vocês me desculpem. Então, eu vou seguir aqui o texto que eu preparei. De início, eu gostaria de parabenizá-lo, Francesco, por seu estudo, seja pelo arco de abrangência que vai desde a época da filosofia alemã clássica, Hegel, até a época contemporânea, tanto, principalmente, seja também por contemplar uma vasta bibliografia de estudos sobre aspectos da arte e da literatura contemporâneas e também, no caso de Hegel, por abranger comentários sobre a sua filosofia da arte. Conforme a Georgia falou há pouco, é um livro que tem esses méritos de conseguir transitar desde a época de Hegel usando a bibliografia pertinente até a época contemporânea. E, portanto, é um estudo cuidadoso e detalhado, sem deixar de problematizar os temas. Eu diria que é até algo assim, um risco, mas é necessário esse tipo de estudo. é importante colocar os temas em movimento. Concordo com o encaminhamento que me parece adequado e instrutivo em todos os sentidos. Vou me ater principalmente ao modo como, em seu livro, é mobilizado a filosofia da arte de Hegel, especialmente a parte dedicada à poesia. noto que seu intento está muito próximo de uma problemática levantada por Arthur Danto, que consiste em pensar o lugar da poesia diante do evento do fim da arte, ou melhor, o seu não-enquadramento no campo do fim da arte. Entendo que seu livro se move no horizonte de três tópicos. o fim da arte, a poesia e o romance, ou seja, tentando formular de modo mais concentrado. Sua ideia é que a tese do fim da arte vale mais para as artes plásticas do que para a poesia, que você compreende em grande medida como literatura, o que, de alguma maneira, remete a um determinado gênero entre aspas, que é precisamente o romance. No começo do livro, você se pergunta se o fim da arte também se aplica da mesma maneira à literatura, como as artes plásticas. Aí eu cito aqui na página seis, a ausência da literatura. Essa é a arte particular que eu quero considerar aqui. A questão desse volume se baseia no seguinte fato, se a gente pode falar de um fim da literatura da mesma maneira que se fala do fim das artes figurativas e, provavelmente, de todos os tipos de arte. É a pergunta que você faz na página seis. Diante disso, eu gostaria de ressaltar dois tópicos voltados para o universo hegeliano. em primeiro lugar, uma questão interna do conceito de poesia em Hegel. O conceito de poesia em Hegel envolve, a meu ver, uma teoria dos gêneros tradicionais. É uma visão que se volta mais para o passado do que para o futuro. Digamos que tenha em vista, sobretudo, a história da poesia em seus grandes rasgos. é esse o motivo de Hegel privilegiar sobretudo os três gêneros, épica, lírica e drama. Fica, porém, a questão em que medida se pode ainda pensar que esses gêneros possuem uma validade? Qual seria o lugar da lírica e do teatro e mesmo da épica? A épica, no caso, não como um gênero, mas como motivo anímico e como espetáculo teatral que se volta para o épico prosaico, qual seria o lugar desses gêneros para além do gênero romance que você toma como fio condutor da poesia e da literatura? Essa é uma pergunta que eu faço, Francesco, para mim e para você e talvez para o público em geral aqui. quer dizer, eu vou aqui, eu sei que você está aí seguindo o texto, Francesco, vou fazer um comentário rápido aqui de onde eu pretendo chegar para o público brasileiro. Como eu falei, o conceito de poesia em Hegel, ele se articula pelos três gêneros e também é preciso observar que o drama para Hegel é muito mais do que poesia apenas, é o próprio sentido do pensamento dialético. Isso vem desde a época de Hiena, naquele texto sobre o direito natural. Então, a questão da experiência trágica, a experiência dramática, ela é, no fundo, o cerne do próprio pensamento hegeliano. Então, eu fico pensando em que medida essa experiência não é fundamental de ser pensada numa herança hegeliana no século XX. É um pouco nessa direção que segue o que eu vou aqui continuando a leitura agora. Em seu esquema, predomina ou sobrevive aparentemente o romance como aquilo que tematiza um fim que, no entanto, não é um fim. Foi o que a Georgia falou. Já que o romance a ele sobrevive e resiste devido ao seu caráter de interioridade. Mas, há uma certa tradição, por exemplo, marcada por Peter Zondi, que se liga à teoria do teatro em Hegel para pensar um certo fim e seus impasses. E eu acrescentaria aqui também o George Lukács, embora ele tenha uma teoria do romance, Lukács pensa o romance em grande medida distinguindo-o da experiência dramática. Penso aqui no esquema da teoria do drama moderno de Peter Zondi, no que se refere ao percurso do teatro no século XIX e início do século XX. Poder-se ir, portanto, diante disso, recolocar o tema do fim em outras bases, a partir do teatro ou não. Pensando a poesia, então, não como literatura, mas como possibilidade de operação junto a um público, numa dimensão social, segundo o conceito de ação. Aliás, entendo que o tema do fim da arte em Hegel passa sobretudo pelo problema da possibilidade ou impossibilidade da ação ou pelas dificuldades que o ser humano tem diante dela na época moderna. Mas como fica a questão da ação no romance contemporâneo? O romance, novela ou conto não acabam por apenas dar espaço para uma fruição um tanto quanto subjetiva e contingente? Ou seja, o meu ponto é um pouco esse, conceito de poesia, fim da arte em Hegel. A meu ver, o problema do fim da arte está muito ligado ao problema da ação. Logo, a questão eu teria que, a meu ver, passar mais por uma reflexão da herança de uma teoria do teatro. Eu não sei como isso se colocaria, mas tem alguns autores que trabalharam nisso. Além disso, uma outra pergunta que se coloca é se a atividade poética que Hegel toma como universal, poesia é a arte universal, não se daria na época contemporânea de modo essencialmente livre, sem vinculação com qualquer noção de gênero. Poesia como uma atitude diante do mundo. O humor, humanos, é o termo do fim da forma de arte romântica. Ou seja, em que medida não poderíamos explorar traços da poesia no sentido de como Hegel a compreende no fim da forma de arte romântica, os cursos de estética, como sendo as verdadeiras e frutíferas possibilidades poéticas de resistência diante do fim da arte, para além das possibilidades oferecidas por um determinado gênero de ser humano. O romance? Aqui eu também faço uma interrupção, Francesco, porque você agora, hoje mesmo e no próprio livro, várias vezes fala romance não é um gênero. Quer dizer, pensar o problema do romance além do gênero. Ok, quer dizer, você está já dando uma resposta a essa questão que eu estou levantando aqui. no entanto, o que eu quis dizer agora no segundo momento, quer dizer, no primeiro momento, drama, que eu acho que está mais ligado ao problema do fim, que é um problema da ação. Agora, um segundo aspecto é se a gente não poderia recuperar um conceito de poesia em Hegel independente de qualquer gênero. É o conceito que aparece nas páginas finais da forma de arte romântica. É um conceito que entende a poesia como uma disposição de humor, de reflexão e tal, mas não é gênero. Não é gênero, né? Então, seriam dois caminhos, né? Enfim. Só que aí, esse segundo caminho, aí eu vou para o meu segundo ponto. Esse segundo caminho é muito romântico. Aí, o segundo ponto é esse. Em que medida sua abordagem ao eleger tanto o termo literatura quanto o termo romance não é propriamente mais ligada ao romantismo do que a Hegel mesmo? Aliás, a meu ver, o ponto nevrálgico está no termo literatura. colocado no lugar do termo poesia. Aqui, eu também vou fazer um pequeno comentário lateral, Francesco, de novo. Eu estou dando um curso de estética agora na graduação, aqui na USP, sobre Hegel, e eu acho muito curioso como esse conceito de poesia em Hegel gera um estranhamento, porque envolve teatro, envolve tudo isso. Então, não é assim que nós compreendemos poesia hoje em dia. A gente está muito mais próximo do que você escolheu, Francesco, que é o termo literatura. Só que isso é problemático para o Hegel, a meu ver. E é isso que eu queria discutir. Essa mudança no termo, em vez de poesia-literatura, muda a configuração do problema, pois, em Hegel, temos um conceito de poesia mais amplo, que envolve, inclusive, o teatro e a noção de público teatral, ao passo que o termo literatura não é propriamente utilizado por Hegel. Enfim, a equação hegeliana, a meu ver, é mais essa, poesia-drama e não literatura-romance. Além disso, como indiquei acima, no fim da forma de arte romântica, surge um conceito de poesia que não se vincula a gênero algum, embora Hegel se refira a exemplos da poesia lírica e mesmo do romance. Mas o que importa é, sobretudo, uma certa postura poética ligada ao humor e a um livre e reflexivo tratamento das matérias. Quer dizer, nesse ponto, seria muito importante, a meu ver, a ideia da poesia como arte universal para além de qualquer gênero. Eu acho que essa é uma questão, talvez. É claro que você, Francesco, eu noto que essa preocupação também é sua, não é só minha. Eu acho que é uma preocupação que você talvez tenha tido ao longo do livro, de problematizar o termo literatura. literatura, no fundo, o que é literatura? Por que se começou a falar de literatura a partir do século XIX em diante, principalmente? Há ainda uma outra questão. Quando se opta por literatura, é possível ressaltar tópicos que Hegel, de algum modo, procurou frear no campo da poesia, embora também os valorizasse. pois Hegel procurou manter em certos limites a linguagem, a fantasia e a prosa, elementos nos quais se sustenta a possibilidade de resistência do romance na contemporaneidade. Boa parte do capítulo sobre a poesia, dos cursos de estética, é uma discussão da relação da poesia com a linguagem e a prosa, sendo que, para Hegel, a poesia possui uma especificidade diante desses campos, se distingue como unidade e totalidade em si mesma. Para Hegel, embora possa soar polêmico, poesia não é igual à operação da imaginação com a linguagem. A linguagem é a matéria da poesia, sem dúvida, mas é um elemento da poesia. acima da linguagem está a categoria gênero. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode até ser discutido entre os hegelianos, mas foi o que eu procurei defender na minha tese de doutorado e no meu livro A Poesia na Estética de Hegel. Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, vou citar aqui a nossa colega a Márcia Gonçalves, lá do Rio, ela tem uma concepção diferente da ideia da fantasia. A gente já discutiu isso. Eu sei também que há comentadores, eu tive uma briga com comentadores, porque, por exemplo, o Frank Wagner, que o Francesco conhece, eles ficam supervalorizando o papel da linguagem na poesia em Hegel. Mas não é assim em Hegel. Se a gente vai lá no capítulo da poesia, Hegel coloca em primeiro lugar o conceito de gênero. Linguagem, Hegel fala o seguinte, vocês vão ficar agora escandalizados, que uma poesia nada perde do seu conteúdo quando é traduzido numa outra língua. Ele fala isso. Então, como é que fica? Tudo bem, vocês vão dizer Hegel está errado. Ok, ok, mas é assim que ele pensa. ora, tive a impressão que são justamente esses elementos subordinados em Hegel que dão ao romance uma certa força diante do fim da arte. Veja, não estou dizendo que não se possa trilhar esse caminho, que a meu ver vai além de Hegel. Talvez seja mesmo necessário ultrapassar as restrições que Hegel coloca para esses elementos. Ou talvez se possa até reler Hegel, ressaltando-os como sendo algo que Hegel mesmo já tenha antevisto, como sendo o futuro da poesia, mas não tenha desenvolvido. Eu não sei quem exatamente fala, estou agora tentando me lembrar aqui se é o Derrida ou o Atal, mas diz que o Hegel tem uma concepção pré-semiótica da linguagem. Bom, enfim, fica um pouco esse problema aí. Então, são basicamente essas duas questões que eu tenho a colocar terminando já aqui, Francesco. A primeira é o conceito de poesia de Hegel, que, a meu ver, está muito ligado à noção de ação. Porque essa é uma questão muito importante para o Hegel na filosofia do direito, na fenomenologia, no jovem Hegel. Então, a meu ver, uma questão hegeliana é como fica a ação na época contemporânea. Porque esse é o ponto para a questão do fim da arte. Essa é a primeira questão. A segunda questão é em torno do termo literatura, linguagem, prosa, romance, que, a meu ver, são questões românticas. então, enfim, é basicamente isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Aurélio. Eu sou muito boa em escolher os convidados certos, realmente, porque com os seus comentários, questões, mobilizaram muitas ideias, perguntas, que eu tenho certeza que agora vai ficar até mais interessante. Mas, antes de tudo, eu esqueci de agradecer uma pessoa muito importante na organização do evento, que é a Adriana Oliveira, que é uma aluna da UFMT, que nos ajudou a organizar o evento do ponto de vista também burocrático, administrativo. Inclusive, a Adriana passou na chat do evento aqui no Zoom um formulário de presença para quem quiser o certificado. É importante assinar esse formulário. Então, obrigada, obrigada, Adriana. Agora, vou passar a palavra ao Francesco. Eu acho que para responder a todas as perguntas, a gente teria que se juntar uns dois dias, acho que nem seria suficiente. Mas, eu estou curiosa eu ver o que ele tem a falar em relação a todas as questões que vocês colocaram. Francesco, vai falar em italiano, eu vou tentar traduzir aquilo que ele vai falar, então, de vez em quando ele vai parar, eu vou tentar traduzir em português. Se tiver problemas, os colegas brasileiros, por favor, me corrigem, pode me interromper, é sem problema nenhum, tá? É isso, Francesco, vai devagar. Grazie, grazie davvero tantíssimo per la lettura, per l'attenzione, per le osservazioni, per il commento. Sì, in effetti mi servirebbero giorni per rispondere a tutte le questioni. Faccio, provo a rispondere o comunque a commentare alcuni dei commenti, facciamo così. Insomma, Francisco agradece, confirma che precisaríamos GGS per rispondere a toda e agora lì vai e tenta a parlare alguma coisa. Inizio da Giorgia. La questione degli indiscernibili. ci sono due livelli secondo me rispetto al problema che ponevi del fatto che quando dicevi i gradi della realtà e la realtà non è così fondamentale o comunque il problema della realtà. La prima cosa che mi viene da dire è che sul problema degli indiscernibili diciamo non c'è Hegel. cioè la fine dell'arte nel senso dantiano che riprende Hegel è da un'altra parte. La questione degli indiscernibili non ha Hegel e il fatto che ci sia l'avvicinamento tra indiscernibili e prosaicizzazione è questo tentativo di percare di far quadrare i conti. in relazione al problema degli indiscernibili non c'è Hegel questa question del fin dell'arte nel senso dantiano non c'è Hegel che è in un altro in un altro lugar è la ultima cosa che ho detto già io perdi dicevo non c'è Hegel però perché abbia la potenza che ha indanto come fine dell'arte nel tutto il discorso dantiano ha bisogno della realtà e ha bisogno la potenza che ha indanto precisa della realtà cioè e quindi ha bisogno della prosaicizzazione nel senso che gli indiscernibili dei Brillo Box sono così potenti perché sono reali perché c'è la storia e perché c'è la realtà storica non so se mi io Francesco deixa io fare ah tá obrigada è meglio io supeci con la traduzione gente tutto bene quindi o Francesco sta falando che il fatto che delle questioni indissernibili tem a ver con l'objeto che è un objeto histórico che si dà propriamente tem un suo peso tem una sua relevância nell'argumentazione di Danto in quanto io tinha falato che a mio ver non era tão importante e invece sulla letteratura Danto ha questo tipo dei problemi perché nella realtà non trova un esempio storico così potente alla fine il problema della realtà e dei gradi diciamo ontologici secondo me sono d'accordo non conta nel problema di per sé degli indissernibili ma degli indissernibili nel quadro della fine dell'arte conta credo se il fatto di nella letteratura non ter un objeto real ma sim ficções de ficções come no caso del conto de Borges il fatto di ter ficção de ficções complica la collocazione della letteratura in general nella question del fin dell'arte sem dúvida in Danto questo ha una sua coerienza ma è importante apontare per questi nivelli di realità perché questo enfrakece il problema del fin dell'arte dentro della argumentazione di dato è quello che ho cercato di diciamo di sottolineare nel secondo capitolo con la necessità dell'ontologia però anche della storia sulla questione diciamo del romanzo e così rispondo anche un po' a Marco Aurelio inizio a rispondere un po' a Marco Aurelio sì sono d'accordo che si può interpretare il romanzo come inizio della fine non so come dire però da una parte non la vedo così traumatica per tutti gli altri generi come lo è stato per altre arti dall'altra e questo mi ricollego alle questioni di Marco Aurelio scelgo il romanzo perché chiaramente andando oltre Hegel in parte perché devo rendere ragione del fatto storico che dopo Hegel c'è una tradizione della fine o della morte del romanzo che le altre arti non hanno diciamo sperimentato ok então dici io obrigada Francesco concorda con la question di che arte è algo come una espressione di começo del fin del mondo così come io ho 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 però il aponta anche per il fatto che questo che questo non se configurano di maniera tão traumata anche per altri giovani o caso il romanzo seria l'unico che partecipa del comienzo del fin e no che dice a escolha del romanzo e qui come a responder anche a question del Marco Aurélio il romanzo fu escolhido giustamente para fare una espessa di ponte con toda una tradizione successiva a Hegel che retoma a question specificamente del fin del romanzo e quindi diciamo non escludo che si possa fare come ho cercato di accennare uno stesso discorso per gli altri generi artistici o sottogeneri artistici come vogliamo chiamarli e dall'altra parte quindi questo è per la questione romanzo romanzo dramma la questione letteratura poesia diciamo Marco Aurelio coglie un altro un altro sgarbo un altro un altro così un'altra virgolette correzione alla lettera hegeliana un'altra come posso dire un altro problema io scelgo coscientemente diciamo di usare letteratura invece che poesia ci sono due motivi diciamo uno storico e uno teorico non tanto della mia scelta che diciamo è la scelta contemporanea no per parlare di quella cosa lì noi usiamo la parola letteratura più o meno in tutte le lingue no ma ci sono due almeno due ipotesi che faccio nel libro del perché hegel utilizzi poesia invece che letterature quindi un po' ribalto il problema di marco di marco che imponeva marco il primo è come accennava di natura storica cioè il termine letteratura non si era ancora imposto e stava viaggiando tra cambiamenti risemantizzazioni e slittamenti semantici da poesie a letteratura hegel utilizza secondo me e questa è la motivazione teorica l'ipotesi teorica utilizza la parola poesie sceglie la parola poesie perché in parte come diceva anche marco il suo sguardo è a un'arte prima della fine dell'arte cioè la letteratura il termine letteratura potrebbe mettiamola così essere in un quadro teorico di questo tipo la poesia che ha attraversato la fine dell'arte non so se sono stato chiaro forse mi fermo fermati fermati non exclui la possibilità di considerare altri generi dentro di la filosofia per esempio di literatura come per esempio il drama nel che dice rispetto a scuola del termo literatura in relazione alla poesia prima tratta di una scuola contemporanea il sta usando il termo literatura perché a gente fala di literatura a respeito di poesia e além disso tem dois motivos fundamentali per questa scuola uno è propriamente histórico o termo literatura non stava sendo usato na epoca di Hegel o pelo menos stava transitando stava ainda nascendo con algum tipo de deslizes semánticos então não era consolidado e o segundo a segunda hipótese de matriz teórica é que como falou justamente o Marco Aurelio canto usa poesia para olhar a arte antes do fim da arte a arte do passado então literatura como proposta poderia ser a poesia depois do fim da arte então abrangendo tanto quanto o que Hegel chamava de poesia quanto toda a successiva reflexão sobre esses temas e questões e dico un ultima cosa sulla questione dell'azione che ha toccato Marco Aurelio sono assolutamente d'accordo é vero que la poesia diciamo così nel suo insieme veramente nel dramma in modo così peculiare specifico ma anche nelle altre possibilità ha comunque in sé il concetto di azione perché può rappresentarla e può rappresentarla in modo più libero universale totale eccetera eccetera che le altre forme artistiche però sì sono d'accordo che della centralità della questo mi viene da dire substanzialmente francisco sta de accordo con marco substanzialmente no que dice a observazione sobre a centralità da a 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 o a a dados é certíssima, porque sem a Georgia para me ajudar tem esses preconceitos sobre as diferenças de gênero, as mulheres sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é verdade, gente então, agora acho que chegou a hora de abrir o debate para todo mundo aqui eu tenho já uma pergunta do Adriano que mandou aqui na chat, ele talvez pode fazer, ele escreveu a pergunta, daí vai ser mais fácil mas ele pode apresentar a pergunta em português para todo mundo e depois eu vou traduzir em italiano para o Francesco Adriano te passo a palavra estou aparecendo aqui, tá então, obrigado Francesco obrigado Verde, obrigado também Georgia muito interessante essa discussão aqui, eu queria puxar talvez um ponto que já tenha aparecido, mas eu queria insistir nele, mas por um outro aspecto, que é o uso, que eu não conheço do termo incerníveis por Danto e o Francesco faz uso desse conceito no livro e eu queria entender melhor esse uso em Danto porque e eu tenho uma questão aqui a questão que eu coloquei aqui de maneira bem clássica digamos assim, né é que existe uma uma crítica do canto que eu estou levando em consideração aqui ao Leibniz com relação ao uso do termo incerníveis e parece que o problema aqui estaria relacionado à concepção do espaço-tempo do Leibniz que para o Leibniz ao menos segundo a leitura do Kant seria relativa e portanto seria um produto das relações né e o que o Kant diz é que tomando espaço-tempo como elementos primeiros eu não tenho mais o problema dos indisserníveis porque cada objeto mesmo que tenha muitas características semelhantes ou quase todas eles se encontram se encontrando em espaços diferentes ou em tempos diferentes poderiam ser considerados objetos diferentes não sei que em relação ao tempo aqui talvez ficasse um pouco mais complicado por conta da ideia de permanência do objeto etc mas também a gente tem que centrar a fundo nisso agora e aí a minha questão é a seguinte né por exemplo o Bilobox seria um caso de discernível se eu entendi bem quer dizer a gente tem o produto lá a embalagem que está na prateleira do supermercado e nós temos também agora essa embalagem igual ou praticamente igual num museu e por conta dessa transposição então eles seriam assim eu entenderia né objetos distintos porque o contexto os distingue mas se eles são discerníveis então eles são o mesmo então esse seria o problema assim tudo bem né a minha questão é a seguinte não poderia nós não poderíamos levantar uma crítica análoga a do Kant aqui a Danto no uso do termo discerníveis levando em consideração que o problema aqui do que aquilo que parece parece mas não é ao meu ver discernível se dá por conta de uma falta de contextualização porque a gente considera como discernível quando a gente apaga o contexto mas tendo o contexto já não é mais discernível porque aquele objeto é determinado de outra forma por conta do contexto em que ele aparece obrigado vou traduzir para o francesco resumo da pergunta então a domanda assumindo é considerando o uso da palavra indiscernível é o origem de este termino em Leibniz Kant critica a concepção de indiscernível dizendo que se eu compito bem é que esse problema é sorto a causa de um errore de Leibniz em relação à concepção de espazio e aqui forse é também o tempo porque considerando que o tempo e o espaço eram considerados da Leibniz como produtos de relações e não como elementos primos e elementares Leibniz deve spiegar la diferença entre elementos que hanno le stesse caratteristiche sem utilizarem la loro differenza de posizione e lo spazio e tempo infine sembra que o problema degli indiscernibili potrebbe ser un problema de mancanza de contextualização não podemos trasporre esta questione que você tem que a arte a arte parte avevo capito in parte non so se ho capito anche la traduzione no 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 è un problema più mio ma io direi così direi un paio di cose di premessa per tanto il problema degli indiscernibili il problema del brillo box è una specie di ossessione che anche proprio lui lo dice a un certo punto che utilizza per parlare di più cose sulla questione appunto dello spazio e della contestualizzazione io direi così in tanto c'è la come dire c'è questa critica e c'è anche il rifiuto di questa critica nel senso che proprio a partire dalla discussione di brillo box e degli indiscernibili nasce con tanto la tradizione diciamo dei del nasce il concetto di art world di mondo dell'arte e diciamo nascono le posizioni contestualiste anti essenzialiste che si rifanno ad tanto di Portanto, tem essa crítica e uma recusa dessa crítica. Exatamente a partir da discussão sobre o brilho box e os discerníveis, nasce com tanto o conceito de artwork e nascem essas questões da posição contextualista e anti-essentialista. Tanto, depois que se sentiu, como dizer, dare do padre nobile de esta tradição, ele disse, assolutamente não, o meu problema é de tudo essencialista. Então, depois que recebeu, foi acusado de ser o pai dessa tradição, recusou esse apelido e se moveu em direção de um essencialismo. Per quanto riguarda os indisserníveis. E aqui todas as questões da definição de que é a obra de arte. Pero, em uma acrobazia dantiana, em geral, direi assim, a fida forse mais interessante, difícil, não riuscita, mas apassionante, proposta da Danto, é exatamente aquela de conciliar um essencialismo no estudo de arte, ou seja, o que é a arte, e a resposta a isso que é, deve valer sempre, em termos universais, e uma dimensão histórica. Ok. E, na verdade, a ambição de Dante, se coloca num horizonte mais interessante, porque, na verdade, o desafio é se colocar numa espécie de essencialismo em relação à arte, mas que não esquece da dimensão histórica. Então, se eu capito, se eu risposto à demanda, não sei se depois Giorgia ou Marco vogliono aggiungere. Está ótimo. Obrigado. Obrigado. Temos outras perguntas aqui no chat. Uma pergunta do César. ele citou autores como David Foster Wallace e Thomas Pynchon, não sei se estou pronunciando de forma correta, que são geralmente associados à ficção científica, ou, pelo menos, ao fantástico. Seria a literatura fantástica, especialmente a ficção científica, exemplos destacados da literatura de pensamento, contemporânea e da poética do nosso tempo. Vou tentar traduzir para o Francesco. Você está entendendo? Allora, duas coisas. Não sei se Wallace e Pynchon possam ser associados immediatamente à literatura fantástica. Suponiamo que, em parte, possam ser. Seguramente c'está de la distopia, etc., etc., de um mundo outro, mas não tanto outro, forse, da diventare addirittura fantascientifico. Entra. Francisco está dizendo que ali não tem certeza, não está um pouquinho questionando, colocando no dúbido o fato do David Foster Wallace e do Pynchon poder ser associados à literatura científica. Talvez isso seja possível, se é possível só em parcer. Estava mencionando que são da distopia, sim, por diante. É, però, uma, uma, così, uma proposta muito interessante e posso dizer que quando Danto fa un'ipotesi, diciamo, de fine da literatura para a contemporaneidade, propõe o romanzo postmoderno e la fantasciência. como é? Então, mas é uma proposta interessante quando Danto coloca essa hipótese do fim da literatura para a contemporaneidade e propõe o romanzo postmoderno e a, desculpa, é a ciência? Sim. A ficção científica. Falar uma coisa? Pode falar. Eu não quero monopolizar aqui, se tiver alguém na frente, porque eu escrevi um texto aqui, mas eu posso traduzir para o Francesco. É um pouco assim, Francesco, depois da nossa discussão, se o seu livro, ou um outro livro, fosse transformações da poesia em literatura. Por que essa discussão tem que estar ligada ao fim da arte, diferença da poesia, da literatura com as demais artes? Qual é a necessidade dessa ligação? Será que Danto e Hegel com o fim da arte não fica complicado? Não sei se fosse entendido. É possível é possível que ci sia questo tema, que i dois temas siano legados e que sia como dizer, rilevante muito este tema da transformação da poesia em literatura. Ci estou trabalhando ancora. Em este momento estava colaborando anche su questo. Posso fazer também uma pequena observação? dizer aquilo que o Francisco falou? Ele só respondeu. Desculpa, eu esqueci que tem essa passagem, desculpa. Imagina. Então, é possível que tenha esse tema, esses dois temas estão conectados. Ele estava destacando também a relevância do tema da transformação da poesia em literatura. O Francisco estava falando que ele está justamente trabalhando também nessas questões. Georgia, por favor. Eu sou para comentar aqui a pergunta do César. Eu achei interessante essa sua observação, porque, na verdade, originariamente o meu texto sobre o texto do Francisco caminhava naquela direção. Ou seja, a abertura e a ligação do nascimento do romance nesse fim do mundo, eu acho que, hoje em dia, tem muito mais necessidade de considerar, estamos nos sentindo mais nesse momento de fim do mundo. Isso justificaria, em parte, o florescimento de tanta literatura distópica, ficção científica, que se inspira a Lovecraft, essas coisas. E que, de fato, estamos numa passagem que leva a considerar não mais o humano, mas a literatura está se lançando a observar o que vai vir depois do humano, depois do fim do mundo, quando estaremos todos transformados em, sei lá, seres biônicos, animais transgênicos, transpecíficos. Tudo isso a literatura está antecipando. E eu acho que é interessante, de fato, essa segurança de Hegel, que depois Pippen retoma, assim, sobre um progresso racional da humanidade, está, de qualquer maneira, enfraquecendo. É só ler um jornal todo dia, você se dá conta que essa racionalidade não está... Pelo contrário, e nesse momento, assim, de retrocesso da racionalidade, o que está sendo procurado, mais do que tudo, é uma nova mitologia. Estamos ainda lá procurando novas mitologias. E a literatura, de novo, está proporcionando isso. essa era a segunda parte do texto sobre o texto do Francesco, mas, enfim, isso não tem nada a ver nem com, principalmente, com Hegel, mas também com, mais com o fim do mundo do que com o fim da literatura. Se posso, uma coisa, anche a quello que a Pena Detta Giorgia, sempre sulla fantasciência, ou, 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 uma literatura que faça com a Pena Detta do mundo, etc. Sim, mas, segundo me, fantasciência, essas coisas, descrivere questi romanzi, essas possibilidades como fantasciência, perde uma dimensione da visão hegeliana, no senso que a literatura fantascientífica sempre tem um conteúdo estranho, la dico mal, sempre um contenuto strano, mas não necessariamente la forma é altrettanto strana. Então, Hegel, é Hegel, te chamei de Hegel, Francesco. Francesco colocou, fez esse comentário, né, sobre a literatura de ficção científica. Sim, porém podemos, a ficção científica, o risco é de perder uma dimensão da visão hegeliana, né, porque, basicamente, essa literatura de ficção científica tem um conteúdo estranho, né, mas a forma não é estranha, ou seja, é uma forma padrão. É sempre estranha. Como? Não é sempre estranha, é caratteristico, no? É caratteristica necessária da fantasia. Mentre o romanzo postmoderno, em todas as suas variantes, é forse uma caratteristica um pouco mais de forma e de conteúdo. sim. Então, essa característica de estranidade tem mais a ver com o romance postmoderno do que, especificamente, com a literatura de ficção científica, onde não é esse não padrão da forma, não é uma característica necessária desse tipo de literatura. Bom, temos aqui uma pergunta do Guilherme Ferreira. Eu gostaria simplesmente de deixar aqui uma pequena questão colocada por Hegel em sua estética e perguntar ao Francesco como ele interpreta esse ponto. Cito Hegel. A arte deve ser poesia ou prosa? O que é poesia e prosa na arte? Pois o autenticamente poético na arte é o que justamente denominamos de ideal. Não sei se deu para entender, Francesco, preciso traduzir? Não, não, capítulo. Preciso traduzir o Hegel. Luquela, se você me permite, eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com a do Guilherme e eu queria então colocar as duas junto. Por favor. porque, assim, e a minha pergunta é um pouco geral, porque eu acho que uma diferença fundamental da filosofia hegeliana para as demais é a relação com o todo e com o sistema e como vai se desdobrando isso. Então, mais do que conceitos particulares que são importantes, claro, porque é o que caracteriza a reflexão filosófica daquela área específica, existe um certo conceito da própria área, no caso aqui da arte, e eu acho que ele quem articula os desdobramentos que vêm depois. Então, eu gostaria de perguntar ao Francesco como ele vê então essa relação de uma definição maior de arte que não é tratada de um modo do entendimento em que se separam as coisas mais como essa evolução com esses conceitos mais particulares que podem mudar de época para época. Então, eu pego aqui, por exemplo, a definição que o Hegel, definição ou introdução ou melhor, determinação que Hegel dá da arte, por exemplo, na enciclopédia, quando ele fala da seguinte maneira, a figura desse saber da arte enquanto imediata, o momento da finitude da arte, por um lado, é um dissociar-se em uma obra de ser exterior comum no sujeito que a produz e no sujeito que a contempla e venera, por outro lado, é a intuição e a representação concretas do espírito em si absoluto como do ideal. Ou seja, essa definição que ele dá de arte, você acha que permanece até hoje, independente dessas mudanças dos gêneros, das categorias e do conceito, e que, portanto, não morreu enquanto caracterização da arte, enquanto que é arte, ou não? Você avalia de uma outra maneira. Francisco, você capita? Láudio? Eu capito a pezzi. Praticamente, se eu capito bem, colocava a questão da filosofia hegeliana como sistema e guardava a característica sistematica da filosofia hegeliana guardando o conceito de arte e, então, a relação entre diversos conceitos de arte, o conceito mais general de arte, e que senso ha anche questo conceito più generale de arte e, anche rispetto all'oggi. Se eu capito bem? Não sei se eu capito. Eu capito a primeira parte que me traduzione, a segunda que eu capito um pouco menos. não capito a domanda finale. Só um momentinho. Riccardo, a última parte da pergunta era sobre o sentido desse conceito sistematico de arte hoje, né? Dopo a citação da ciclopedia. É isso mesmo. Áudio. Áudio. Desculpe. Existe uma caracterização da arte como a expressão do ideal nesse objeto externo que permanece, ao meu ver, até hoje. Eu gostaria de saber a sua visão sobre isso, a sua posição, e que é esse conceito quem ordena os demais na exposição, tanto dos gêneros, das diversas formas de obra de arte, e que, no final das contas, o pensamento heguiliano atual, ele não olharia mais para esse conceito geral e os conceitos particulares seriam articulados com esse conceito geral, mas secundários frente a esse conceito geral. Eu gostaria de saber, então, o que você pensa sobre isso. Está claro? Sim, isso. Você entende bem. É a questão desse conceito, mas, tipo, hoje, desculpa, eu vou tentar assumir, Ricardo, me fala se estou errado ou não. A ideia era tentar entender se aquilo que vale hoje, no debate contemporâneo também, não seja mais essa ideia sistemática de arte, do que os conceitos específicos de arte. Se na filosofia hegeliana, pela própria estrutura dela e característica, esses conceitos, porque até mesmo os conceitos particulares, vão mudando a cada exposição que o Hegel faz, inclusive nas próprias aulas que ele dá. Então, esses conceitos particulares na filosofia da arte vão mudando nas várias exposições, vou traduzir assim, que é mais fácil, enquanto que os conceitos gerais, que é justamente ordenado pelo próprio conceito na filosofia hegeliana, eles se mantêm. O conceito geral, que é ordenado pelos seus conceitos, o conceito general, em vez de se mantém. se não traduziu a primeira parte, se é só repetir o português que eu falei. E, então, os conceitos específicos de arte mudam nas várias versões, enquanto o conceito general de arte se mantém. É isso? Perfeito. Isso. Isso não é o, vamos assim dizer, o mais fundamental para a própria filosofia hegeliana, porque ela faz assim, no próprio tempo do Hegel. E essa não é a coisa mais fundamental para a filosofia hegeliana, porque esta filosofia é o próprio Hegel que faz isso. Ok. Desculpa, Ricardo. Sem problema. E a então, a pergunta não são d'accordos com esta coisa. Não não capítulo a demanda específica. Pode deixar pela do Guilherme, sem problema. Depois eu converso com ele. Se quiser, posso dar uma opinião aqui? Claro. Ajudando o Francesco, talvez. Eu acho que a pergunta do Ricardo diz respeito ao fato de ter ainda uma validade no conceito geral de arte hegeliano, diante dessa pulverização, dessa disseminação, por exemplo, de romance, literatura, e todos esses conceitos. livros. Então, eu tenho uma resposta sobre isso, mas é você que tem que dar, Francesco. A pergunta é para você, mas eu acho o seguinte, que Hegel, no fim da forma de arte romântica, no terceiro capítulo, ele já aponta para uma dissolução desse conceito que você citou, Ricardo, da enciclopédia, porque ali é um conceito geral, mas a arte no percurso da história, ela cada vez mais vai abrindo espaço para disciplinas particulares, crítica de arte, história da arte, bem como para práticas que há uma, nesse ponto, uma contradição em Hegel. Assim que eu vejo. Francesco? Estão de acordo, está tudo bem, credo de haver capito. Uma coisa da adiúnere su quello que dice Marco é que em poucos capitais da enciclopédia per quanto a um certo ponto Hegel descriva o progresso storico, a divisione storica simbolica, classica e romântica segundo me ou tendencialmente há mais em testa l'arte classica quando fala na enciclopédia. Ok. Não pode dizer que o conceito generale de arte, no sentido que o arte classica em qualquer modo corresponde melhor para certos versos ao conceito de arte. Talvez só acrescentando ainda, Francesco, não sei se você concorda, a discussão do seu livro, você tem que eliminar uma boa parte da filosofia da arte de Hegel para poder conversar. Quer dizer, a filosofia da arte de Hegel é grande, ela tem boas páginas e páginas sobre arte clássica que não entram aqui, não é? Eu acho que o livro do Francesco toma a parte final das considerações hegelianas e avança, não é isso? Então, tem que ir e vai além de Hegel, assim que eu vejo, não sei o que a Georgia acha disso também, tem muitas páginas do Hegel que não interessam nessa discussão aqui, não é verdade? Ok, só uma coisa, o Francesco estava colocando que, só uma observação, embora Hegel descreva o progresso histórico da arte simbólico, clássico, romântico, ele estava apontando o fato que Hegel tenha mais na cabeça a arte clássica, a evolução da história da arte. A arte clássica na medida em que corresponde de uma forma mais adequada ao conceito de arte. Depois, chegou o comentário do Marco Aurélio. Eu, na verdade, acho que, assim, de fato, essa definição geral, assim, como, ideia expressa no sensível, mantendo os dois elementos, tanto ideal quanto sensível, é fundamental em Hegel e pode ser articulada, assim, justamente, porque não é, não trata-se de uma, nunca trata-se de questões, elementos estáticos, aí dá para articular, assim, em que sentido, como essa relação se articula ao longo dos séculos, ao longo, e como hoje pode ser entendida, na verdade, esse é o ponto de partida também de Danto, tem que ser um objeto que é sobre, que fala alguma coisa, que expressa alguma, algum conteúdo, então, eu acho que, realmente, assim, além das, das, das modificações, além das mudanças, mudanças, tanto dentro do sistema quanto de filosofia, de filósofo, eu acho que é um conceito norteador interessante, que permite ainda articulações, mas também, como fala, propicia uma, uma unidade, assim, uma unidade de fundo, e, de fato, no livro de Francesco, assim, tinha que, tinha que dar um recorte, o recorte que interessava foi colocado, foi colocado, lá, então, era, mas isso é, era declarado, é claro, desde o começo, não tem, não tem problema, para usar Hegel, precisa cortar alguma coisa, ultimamente, assim, na contemporaneidade, é o que, às vezes, às vezes, é necessário. Obrigada, eu queria, só dirigir essa pergunta a ele, não tanto, fazer uma crítica ao próprio livro, né? claro, 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 como dizer, a definição de arte como ideia expressa no sensível, paradossalmente, da uma parte, é compiuta na poesia, dall'altra, é extremamente problematica para a dimensão do sensível. Acho que devo para entender, né? Boa, posso, posso colocar, posso colocar uma pergunta? O Francesco não respondeu a pergunta do Guilherme. A gente se perdeu um lado do Ricardo, um lado do Guilherme aberto, que tal é escrito? E, sim, então, a questão, como, como, então, eu direi assim, mas, apunto, também, a Marco e a Giorgia, a gente que poderia dirá melhor de mim, A poesia deve ser, scusate, l'arte deve ser poesia, mas rischia de diventare prosa, em geral, contando que, por poesia e por prosa, Hegel não entende solo, ou não entende tanto, a escritura inversa ou menos, mas entende de veros e próprios mundos, de veras e próprias visiones do mundo. Ok, a arte deve ser poesia, mas corre o risco de se tornar prosa, Hegel, com poesia e prosa, Hegel não entende tanto a escrita em versos, não sei se estou correto em português, ou não, mas entende visões de mundos, visões de mundos propriamente ditas. Ok, se não tiver outras perguntas, eu tenho uma, que não é para Francesco, não é uma pergunta que eu queria colocar a Francesco, apresentar para o Francesco, mas aos colegas brasileiros. É uma provocação, que eu vou fazer aqui, quando eu estava lendo o livro do Francesco, até mencionei essa questão com o Francesco, né, que ele achou bem interessante, mas é uma pergunta que tem que ser feita para os brasileiros. Eu pensei num fenômeno artístico ou não artístico, essa é uma questão, que vocês conhecem muito bem, que é a pichação. Ontem, só para brincar, eu coloquei no Google, fim da arte, pichação, e saiu um artigo da Márcia Tiburi, eu vou citar só duas pequenas, dois pequenos trechos, né, desse artigo, tá? Eu queria saber o que vocês acham, porque eu acho que tem a ver, em parte, com as questões que o Francesco coloca no livro. Então, a Márcia Tiburi escreve o seguinte, Em termos teóricos, esta prática também é um questionamento sobre o fim da arte, incluso o fim da sua história, mas também o fim da teoria da arte, bem como o fim da estética, como o pensamento sobre a obra. No lugar dela, o pichador é o novo performer urbano, que sinaliza, batizando com seu nickname ou nome de guerra, o cenário da desigualdade. O pichador é o encontro da arte com a vida, que dá ganho de causa ao vão que há entre elas. E, numa outra parte, até mais questionadora, a Tiburi escreve o seguinte, A pichação é, no entanto, e no extremo, uma espécie de lírica, a literatura do fim da arte ou a escrita do fim do mundo. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Estamos em São Paulo, é aqui que esse fenômeno, pelo menos parte das pessoas que estão aqui na live são de São Paulo, é aqui que o fenômeno acho nasceu, se eu não estou errada. Queria saber o que vocês acham sobre isso. Eu acho interessante, sem dúvidas, sobre a possibilidade do fim da arte ou a pichação é uma representação príncipe, uma representação chave do que é o fim da arte tradicional. Nesse caso, não é mais a arte que se encontra nos museus, não é mais a arte que se encontra nos lugares institucionais. E, nesse sentido, é a arte que encontra a vida. Além disso, é a arte que encontra a vida de uma maneira mais profunda. E encontra a vida como luta social, como protesto social, nesse caso. Sobre a liricidade, eu não quero me expressar. Depende, na verdade, depende. O gênero, eu acho, o gênero pichação não é bom em si. Tem pichação interessantes, tem pichação boas e tem algumas coisas horríveis. Mas a proposta é justamente... Eu nem sei, na verdade, é o fim da arte tradicional, é uma forma de arte, mas o fato dela ter uma finalidade primariamente de protesto social, talvez a coloque totalmente fora dessa ideia de arte sem finalidade, de arte gratuita. Então, eu não sei. A gente poderia também falar que a pichação é uma forma artística de um protesto social, ao invés de uma forma de arte em que se expressa um protesto social. Depende, mas eu acho que, sem dúvida, ela é uma representação superinteressante do que pode ser entendido por fim da arte. Não sei se tem outras pessoas que querem dar algum esclarecimento, algum comentário sobre essa questão. É interessante porque, claro que eu não conheço bem o fenômeno, mas é interessante que me parece também uma forma de arte que está... Não é figurativa, mas nem é... Tem um código, né? Então, também me colocou em questão, me questionou em relação à transgenericidade de ideia de arte que está em jogo lá. Ontem também, só para falar por um outro fenômeno, que acho que é paulistano, ontem um amigo mencionou também o caso da poesia concreta, que é outra questão que entraria brasileira na mente a dialogar, talvez, de uma forma interessante, com as tesis que o Francisco apresenta no livro. Tá. Não sei se tem outras pessoas que querem comentar. Bom, parece que não, acho que não tem outras perguntas aqui no chat. Então, já passaram duas horas e meia. Então, agradeço a todo mundo, agradeço ao Francesco, ao Marco Aurélio, à Georgia, e a todas as pessoas que participaram com as perguntas. Peço desculpa de novo pela minha péssima tradução, vou treinar mais, gente. E queria lembrar uma coisa mais importante, queria lembrar que a gente volta às três, às três horas, para um outro bate-papo, uma outra conversa com o Oliver Toller, que é professor da USP e que traduziu A Vida de Jesus, uma obra do Jovem Hegel, tá? Vocês acham os links na página Facebook do evento, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo na página do Facebook, qualquer informação, tá? Então, obrigada a todas, todos, todos. Foi ótimo. Obrigada mesmo, obrigada, Francesco, Georgia e Marco Aurélio. Obrigada. Obrigada, obrigada. Ciao, Francesco, Georgia, Eba. Obrigada a todos. Francesco, a vedere breve. Muito obrigado. E andiamo a Padova, oppure tu vieni a Brasile? Stavolta vieni a Brasile, lui. Tchau, tchau.